Bom dia, boa tarde e boa noite! Pensa, pai! E aí você que tá assistindo o meu canal e você quer irritar aí, eu sou Bianca Lubitsky. Tudo bem, gente? Tô começando um vídeo de House Flipper, DLC de luxo. Eu sempre falo DLC de luxo. DLC de luxo. Então se você não é inscrito no canal, se inscreve, vem fazer parte do grupo da irritada. Porque somos legais, somos ativos, os mínimos que temos aqui, somos legais. Gente, tô iniciando aqui com o skin de fundo do House Flipper. Vai falar que nós, eu, Vinícius e nossos filhos, Mia, Malu e Héctor estamos de mudança pra uma casa. Se vocês querem que a gente traz... E a gente não, eu, né? Eu trago vlogs sobre a mudança. Quero que vocês comentem aqui embaixo que aí eu trago na próxima semana, se vocês quiserem, tá bom? Se vocês não quiserem, vou trazer mesmo assim porque eu já tenho gravado um vídeo. Que eu sou hipócrita. Você é maluco, é? Mentira, gente, eu sou hipócrita não. É porque a gente tá indo pra uma casa agora. É alugada também, não é nossa, mas é tipo... Ela é maior do que esse apartamento que a gente mora pelo fato de ter quintal e ter garagem. Como vocês sabem, no House Flipper, aqui, quando eu gravo House Flipper, eu gosto de falar sobre tudo, né? Conversar com vocês quando eu não corto o vídeo inteiro. Tão cortando. A new planner in town. Novo jogador na cidade. Eu já meia vista de trás porque é na praia, tá vendo, ó? A gente vai pra praia depois de gravar esse vídeo aqui, né? Porque todo episódio eu falo o quê? A gente vai pra praia. Aquele já queira que a gente jogue fora algumas coisas. A gente vai começar de partes em partes e vai ser igual a gente sempre faz, tá? Eu vou lá cortando pra não ficar enorme. Porque se não realmente ficar muito grande, a paciência vai pra onde? Vai embora, né? O corredor tá assim, ó. Quebrei a última parede no canto. E aqui fiz uma salinha. Tudo rose gold, porque é bonitinho. Eu amei. Se eu pudesse botar a linha na minha casa, é rose gold. E olha essa vista. Olha aqui. Vocês lembram que ali foi o nosso primeiro trabalho, né? Aqui. Ó, ficou lindo. Gente, eu amei esse local. Sério. Amei. Vou apagar a luz daqui. Esse interruptor eu não consegui trocar. Aí aqui, tá vendo? Ó, mudei tudo. Bordei essas duas portas. As outras ainda não mudei. Ó, tudo rose gold. Acende, tá vendo? Ó, tudo acende, ó. Tá vendo que bonitinho? Ai, tudo lindo, tudo lindo. A gente ficou bem bonito. Aí eu acho que a gente vai mover pra cá agora. A gente vai fazendo essas salinhas e depois vai mudando. Então entra aqui na sala, olha como é que tá. E a gente já volta. Gente, pedi pra quebrar a parede daqui, ó. Tô quebrando. Então eu voltei pra poder mostrar pra vocês como é que era. Tá vendo aqui, ó. Tipo um The Office da vida. Tipo não, é um Office, né? Um The Office da vida. Eu vou desmontar aqui tudo. A gente vai voltar já com ele arrumadão. Foi o que eu falei. Que como esse espaço aqui é muito grande, se eu não cortar, vai ficar muita coisa pra vocês poderem ver. O vídeo vai ficar muito grande. Vocês não vão acabar assistindo. Eu gosto que vocês assistam esse vídeo porque esse tipo de conteúdo aqui me acalma, entendeu? Olha, terminei essa sala, galera. Tá vendo? Eu acho que ficou legal. Podia escolher ou isso aqui ou esses aqui assim, de madeira, pra colocar aqui. Só que eu acho que se colocasse esses de madeira ia ficar muito, sei lá, nada a ver, sabe? Porque a pessoa não ia poder ver a outra pessoa do lado. Achei que esse ficou bem legal. Vamos fechar essa porta. Que é essa. Ai, chegou essa minha nariz, rapidão. Agora a gente vai nesse banheiro aqui. Vamos fazer ele. Vamos olhar aqui como é que ele tá aqui por dentro. Porque a gente... Não vai ter muita coisa pra fazer aqui nesse banheiro, não. Só vender mesmo o que o cliente quer que venda. Limpar. Deixa eu limpar aqui logo. Tem uma sujeira aqui. Terminei esse banheiro, galera. A gente vai botar LED. Coloquei aqui rosinha. Pra ser banheiro feminino. As portas eu botei pretas pra combinar com aquela porta ali, tá? Aí aqui dentro tem uma luz. O vaso eu não troquei porque já tava. Agora a gente vai pro outro banheiro que é aqui do lado. Aqui, ó. Porta de vidro em cima. É banheiro masculino. Terminei o banheiro masculino, galera. Botei isso aqui. Aí eu aproveitei e vi no outro banheiro e coloquei também aqui, ó. Só que eu quis colocar aqui assim, diferente. Ficou bonitinho, não ficou? Aí fiz aqui. Na verdade, eu fiz aqui e fiz. Eu pensei que não tinha feito. Tinha esquecido. Terminamos os dois banheiros. Aí foi como eu falei. A gente vai fazer essa parede inteira. Que é só aqui e depois vai passar pra cá. Nossa, esse outro cômodo aqui tá super escuro na minha visão. Atenção você que está assistindo o vídeo. A partir de agora ele vai sendo errado por mim. Enquanto eu estava editando. Porque eu fui por o suficiente de mutar o microfone. E continuar gravando e não perceber que ele estava mutado até o final da gravação. Me desculpem. Continue com o vídeo. Então eu tava falando que eu fiz esse cômodo aí. Que eu tava mudando o computador. Porque tava um pouquinho pra trás. Se o cara tivesse gato e levasse pro escritório ia derrubar o computador. E que todos esses livros já estavam. Eu troquei a porta e coloquei o livro grande ali. Livro não, né? Quadro grande. E eu tô me escutando. Eu tô ficando toda bugada. Aí agora eu ia voltar pro outro lado. Provavelmente eu vou ter que narrar aquela parte também. Porque eu sou burro o suficiente. Nossa. Me dá uma fraqueza. Tá vendo eu vendendo tudo ali? Eu achei que seria só esse cômodo da cozinha. Que tinha um banheirinho ali. Que eu teria que quebrar uma parede. Se vocês olharem no mapa ali do lado direito no alto. Aparece quadrado vermelho. Que era pra quebrar a parede. Acabou que não era. Tinha que quebrar a parte toda. Viu o que eu falei? Que eu sou burro o suficiente. Eu voltei pra mostrar pra vocês. Que não era só aquela parede. Que era pra quebrar o cômodo. Nossa, eu tô gaguejando muito. Que era pra quebrar o cômodo inteiro. E vender tudo. E que tinha muita sujeira ali. E eu não sei, mano. Nossa, eu tô muito seteada que eu perdi a porcaria do áudio. Nossa, por que a Malu foi dormir no meu colo e apertou o botão de montar, você quer dizer? Tá, mas o que eu tava falando. Aí eu fui vendendo os móveis ali. Nossa, cara, eu não consigo. Eu fui vender os móveis ali. Pra conseguir fazer o que que era. Caraca, eu tô muito bugada, mano. Voltei, gente. O que eu tava falando é que nesse lado aqui, parecia que ia ser só um cômodozinho. Mas na verdade, acabou sendo um escritório enorme. Que teve que colocar um... Como é que é o nome que fala? Enfim, tive que trocar a porta marrom. E o que que eu tô fazendo? Por que que eu não entrei ali? Ai, gente, eu não lembro então. Mas enfim. Aquele escritório eu fiz para parecer que fosse um escritório de telemarketing, sabe? Cada um colocando o computador em cada mesa. Mas aí eu tava falando que parecia uma secretaria de escola. Que cada um tinha uma mesinha e tinha cadeirinha que poderia fazer o que quisesse. Tá horrível essa narração, gente. Me desculpa, eu não vou comentar meu de ser de novo. Ela tá falando que tava vendendo tudo ali pra fazer o último do cômodo. Caraca, o último cômodo. E que não iria demorar muito. Porque aquela parte arelha é mais fácil. Que é menorzinha, então dá pra fazer... Olha, eu não vou enganar não. Depois da transição aí, eu achei que tinha ficado mais bonito do que deveria. Tá vendo? Parece uma sala de conferência internacional. E que realmente tá muito chique. Porque tá uma mesa enorme de mármore. Aí eu fui burro o suficiente pra colocar o projetor virado pra janela. Cês tão vendo. Aí eu tive que virar o projetor pra frente da tela. Como é que é o nome daquele negócio que tava ali na parede? Pra poder refletir o... Re... Projetor... Ai, gente, eu tô bugada. Aí eu falei que ficou muito bonito. Só que realmente tomou muito tempo. Porque se dá pra ver ali do lado direito. Eu demorei três horas e pouco pra conseguir gravar tudo. E ali eu fui olhar pra ver se eu tinha colocado esse projetor de forma certa, né? Porque às vezes um raio cai no mesmo lugar. Aí se vocês perceberem, eu fui burro o suficiente ali também. De apertar o botão de parar a gravação. Mas eu não tive a capacidade de perceber que o microfone estava desligado. Então eu continuei entregando o serviço. Falei que tinha gostado de todos os cômodos. Que realmente ficou muito caro. Que demorei muito tempo. E desculpa que eu estava me preguiçando. Porque eu tava bastante tempo gravando aquele vídeo. Então eu peço desculpa agora. Porque eu tô bocetando porque eu vinha me preguiçando ali. E se você não é inscrito no canal. Se inscreva. Não esquece de deixar o seu like. Vim fazer parte do grupo Derritada. Porque eu sou uma pessoa legal. De vez em quando eu sou meio estressada. Mas eu sou gente boa pra caramba, tá bom? Muito obrigada pela sua companhia. Muito obrigada pela sua visualização. Que é muito importante pra mim. Então fica com o final do vídeo aí. E até o próximo vídeo que vai ter o áudio certo. Porque eu não vou sobrar o suficiente de gravar com ele. Com microfone desmutado, né? Então tá bom. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho